Fala aí família, tudo bem? Que vocês são o Flávio do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Que nosso pai eterno te abençoe Trazendo muita paz sobre sua vida aqui ó Esse vídeo é de agosto, vai pra sete meses E a gente mostrou isso em uma aula aqui agora ao vivo Eu tô suado, eu saí lá do estúdio Onde a gente fez aqui né, a aplicação de uma massa polimérica Ou seja, argamassa com aditivo Usamos uma argamassa branca da Argamil E fizemos um trabalho top aqui tá Ou seja, pra você que tá aí né Precisando ter um piso legal Gastando um pouco na sua casa, eu vou te ensinar agora Eu acabei de dar aula no estúdio né A gente vai fazer aqui né, uma montagem pra que você veja Mas com todo o passo a passo Mas o importante é que eu te mostro tá Totalmente sem rachado, sem trincado Não desplacou com sete meses Isso que o nosso canal trabalha né, com verdade Mas não é só pegar uma argamassa e jogar sobre um contrapiso A gente sempre fala sobre isso né Existe uma limpeza Existe né, passar né, um fundo preparador nesse contrapiso Entrar com argamassa né, com aditivo pra ela fortalecer Então tudo isso você tem que aprender Pra quem não tem condição financeira Isso aqui vai ajudar muito Pra quem tem condição financeira A gente sempre fala né, compre produto profissional tá Mas hoje eu quero te trazer uma dica caseira tá Então já segue a gente, se inscreve no canal Vamos usar a amargamassa top da Argamil E vocês vão ver como que é fácil E vocês vão ficar surpresos com o acabamento que vai ficar Fechado? Mas acompanha a aulinha até o final Porque é muito importante Pra que você entenda que Pra você ter um trabalho de excelência Vai ter também né, o seu esforço aí né, físico Pra você né, desempenar Fazer tudo certinho E por aí vai Já também né, os produtos profissionais Você tem mais facilidade de fazer Porque são alto nivelante É uma massa melhor de você trabalhar Fechado até aí Mas Vão pra cima com muita força E já já Você vai ficar com sua casa top de linha Um abraço E aí ó Se você tiver com piso Igual esse aqui ó Destruído né Sua garagem, varanda, calçada Entre outras coisas Contra piso Dá pra gente fazer algum trabalho maravilhoso Só que é um detalhe Se eu aplico aqui direto Ia gastar muito né Então pra gente economizar Eu vou te ensinar a fazer né Uma correção E uma argamassa né Polimérica caseira Caseira Pra você fazer isso aqui né Com resistência Fechou? Então acompanha o passo a passo aí Muito top Pra você que tá passando por isso Se você tiver com contrapiso Igual essa imagem do lado Que você tá vendo Dá pra você fazer também tá Só acompanhar o passo a passo correto E você não tem noção A força que é isso aqui gente Tá muito forte tá Vamos passar a passo Vou colocar a imagem aqui do lado Pra que você entenda Flávio ó Meu contrapiso está horrível Está esfarelando Flávio Meu contrapiso está cheio de buraco Aqui ó Uma imagem dessa Não precisa falar nada né E deixa eu te falar Como que eu faço É Primeira coisa que você tem que fazer É lavar a superfície Então esse é o ponto 1 né Remover toda a sujeira Fechou? Flávio Removi toda a sujeira Agora o próximo passo é Ó pessoal Aí bate sol tá Então você lavou No outro dia você vai entrar né Com prime de sobreposição Ou vai entrar com fundo preparador né Até de parede Dá pra você fazer Usa da Anjo Tintas Que é muito top tá Você vai passar aí né Duas de mão né E vai ficar assim Pra depois a gente preparar A argamassa tá Então olha como é que ele fica Tá Esse branquinho vai sumir Porque ele está aparecendo Porque está na segunda de mão tá E a gente vai preparar a argamassa A argamassa Nós vamos usar uma argamassa branca Da Argamil É uma argamassa muito top tá Então a gente aconselha a branca Porque realmente é melhor No líquido Nós vamos preparar também O aditivo Ou seja Você vai usar aí né Um produto pra argamassa Esse produto pra argamassa né É conhecido também né Como um produto pra você fazer né Chapisco tá Muito conhecido Só você botar né Adesivo pra chapisco E você vai fazer É Vai colocar Pra cada 10 quilos Se você usar argamassa branca né Da Argamil Você pode usar 250 ml tá Então pra cada 10 quilos 250 ml O que você tem que saber é o seguinte né O vidro Vem com 1 litro Então você pode fazer 40 quilos É muita coisa né Vai preparar a argamassa Primeiro você bota a água Bota o líquido Bota a argamassa Espera em torno de 5 minutos E vai bater tá Aí gente ó Bate bem a argamassa tá E você vai espalhar a massa Né É Não pra Na raspadinha tá É mais uma massa de preenchimento Tá vendo Bastante buraco Então a gente vai fazer Uma massa grossa Essa massa Ela tem que ficar com a espessura De 5 milímetros Por isso que as pessoas fazem Ai deu errado Não botou aditivo Não lavou Não usou fundo Tá Flávio Mas eu posso deixar só assim Se eu não quiser passar Né um cimento queimado líquido Ou então cimento queimado profissional E eu vou te ensinar No final do vídeo Como que você faz Pra você ter Esse trabalho aí tá Alisadinho Pra você fazer o efeito madeira Tá Então aí gente ó É muito fácil Você passar Você vê Eu tô preenchendo os buraquinhos Boto a massa no buraquinho E espalho com a desempenadeira Pra sair todo o ar E depois repara em cima Tá Vou fazer em toda a superfície E vocês vão ficar assim maravilhados Porque a argamassa branca Já é linda Então você vai falar assim Caramba Flávio Eu posso só deixar assim Tem que proteger gente Pra você né Aprender sobre isso Então contrapiso Com muito buraco Né A gente fez isso né Não se esqueça de passar o prime Seguir certinho E agora a gente faz o seguinte Aí vem a aula 5 Eu vou esperar secar Amigos eu coloquei essa imagem aqui do lado Pra que você veja Como que ficou o acabamento final Tá É Tem que esperar secar mais Tá Mais pra fazer o acabamento Tá Ela tá com argamassa né Tá com uma espessura bem legal Então Demora mais pra secar Mas eu vou fazer aqui E eu vou colocar a imagem aqui do lado Pra você veja Pra que você veja Como ficou Tá Deixa secar mais Tá Ao ponto de você colocar o dedo Você vai ver que ela tá macia Mas ela não suja o dedo Você vai molhar né Com o aditivo Tá O mesmo aditivo né Que eu falei né No nosso curso Pra vocês usarem Tá É produto pra argamassa Tá E eu vou te mostrar como vai ficar Você vai pegar aqui ó Desempenadeira limpa Ó Olha a facilidade disso ó É maravilhoso ó Desempenadeira deitada Tá Eu tô amassando Né E estou Alisando ela Tá O que que vai acontecer Esse produto Ele vai me dar resistência Certinho Ele vai me dar resistência Ele vai me dar um acabamento top Né E vai acabar me dando um leve brilhinhozinho Mas não precisa porque A gente vai fazer um trabalho aqui em cima tá Então aqui Não é pra deixar assim tá Flávio mas tá tão lindo Eu tentei botar a chave de fenda Tava tão forte né Igual um amigo meu fez Ele falou Flávio Eu tô tentando raspar com a chave de fenda Não tô conseguindo Porque fica muito forte gente Fica muito forte Tá É É como se fosse uma queima tá Então até pra você pisar em cima Na sua casa né Que você vai fazer um pedaço maior É Faz isso Aqui a gente faz sempre na última de mão Então pra você entender Esperou o processo de secagem Certinho Você vai vir Na última de mão E vai fazer isso aqui Tá Na última de mão Vai passar a gamassa bem fina Tá Deixa eu tirar uma colinha branca aqui Vai passar a gamassa bem fina Você vai ficar surpreso Com esse acabamento aqui Tá gente Realmente tá Tô aqui né Achando incrível Botando aditivo Fortalecendo Aqui tem um metro quadrado Tá Então aqui ó Meu braço vai Até um metro Tá Pra quem tem um braço menor Faz de cinquenta Cinquenta centímetros Tá Olha isso aqui gente A gente trabalha com verdade né Esse vídeo que você viu aí Nós baixamos aí do Youtube É um vídeo né Que nós fizemos um trabalho Tá Então a gente tá vindo aqui Pra mostrar pra você O trabalho E mostrando que funcionou Porque se não Pra gente não adianta Tá Gente Maravilhoso né Olha aí ó Essa imagem do lado Vou agora colocar O vídeo Pra que você veja Tá Alguma foto né Pra que você tenha noção Tá E aqui Aí você vai fazer Todos os efeitos de madeira Que eu vou colocar No final do vídeo Tá Principalmente pra não ter Condição financeira Tá Pra te ajudar Se você vai só cobrir O contrapiso Escuta Então né Só passa duas de mão né Cinco milímetros Não precisa fazer nada disso E já vai entrar né Com o cimento queimado líquido Ou então né Com o alto nivelante Ou então Com o cimento queimado massa Tá Ou então É Então o cimento queimado massa Acabou Aqui É pra quem vai fazer O trabalho de pintura Pro efeito madeira liso Tá bom Que Deus abençoe vocês Parabéns meus alunos E vamos pra cima Tá Todo mundo metendo a mão na massa Que quer ver Todo mundo treinando em casa Um abraço gente Tchau 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 Tchau